Tendo que viver em meio a trejetos, milhares de maneiras de se chamar do sacrilégio São vários por aí de peito aberto, capazes de poder admitir seus privilégios Tendo que viver em meio a trejetos, milhares de maneiras de se chamar do sacrilégio Batalha em Guarulhos, o style vai avante, batalha do estudante, batalha do estudante Batalha de Guarulhos, lapida diamante, é batalha do estudante, batalha do estudante Pode crer, então você não soube, tá com a mente presa, você é o do Prison Brokers Mas ae, mano, vai vendo, você vai brincar, tá ligado, outro tá aqui, tá, seu parceiro vai carregar Se liga nessa fita, pra te ganhar eu não preciso de Ace, falou do Prison Work, mano É Prison Break, logo vou te matar, fujo da Rim e te quilo, se liga que o bagulho é louco, te ligo e aniquilo Prison Break, aqui eu sei de cor, coloco caixa baixa, Zerock dançando o que é bem melhor Ae, que aqui que cê tá ramelando, cê sabe né meu mano, cê sabe intercalando É Prison Brokers, parceiro, agora toma, eu te dou branco, agora cê não entende, eu vou mandando em dungeon É Prison Brokers, aqui o prisioneiro de Azkabaner, cê me entendiu, agora cê não pega, cê já toma um tiro Pode crer de novo essa do prisioneiro, já vi o dia inteiro, isso o ano inteiro Mas ae, vai ver no truta, vou fazendo a rima, já decreta, cê é trocadilho, eu papo reto, já saia da minha reta Se liga a fita, reta, vai como a flecha, minha rima no seu peito, logo um tiro acerta, cê não aguenta Nem você, nem o catatal, parceiro deu tchau, logo digo, foi mal, não foi mal, eu falo aqui que foi mal Porque foi mal, eu te repito, você foi mal, ae, sabe né meu mano, agora eu faço a track Aqui eu sou Rashid, laranja mecânica, orangizane e o black E Rashid, na moral, cê falo que foi mal, então foi mal, penicadamento, gargalhata fatal Você não pega, a diferença aqui é o mal, e do meu lado, Godofredo Pede pra Godofredo, ou faz aqui no frio, os caras escutam um Rashid, nos seus piolhos eu mexo com um Rashid Mas ae, vai ver no truta, é um Rashid che, você não fuma, porque só fuma harmonia Se liga nessa firma, fumo ganja, fumo memo, você que é o piolho mano, se envolvendo Então se liga no que eu digo, rap vive aqui dentro do meu peito, e pra vocês mano, hoje não tem jeito Tem jeito sim, sempre tem um jeito irmão, cê sabe que eu te mato, isso aqui é consagração Você não entende, fala de piolho na sessão, eu sou um piolho diferente, na cabeça passando informação Você é um piolho, tá ligado, é a visão, cê falou de consagração, hoje cê sai consangração É a diferença, agora é o depoimento, cê corre pro lado, hoje cê sai com escorrimento E ae rapaziada, na hora, Catatau e a cabane começou Mano, barulhos, barulhos pra quem gostou de Catatau e a cabane Barulhos, barulhos pra Dubronx e Angeloco Do Brux e Angeloco um a zero, tudo que vai e volta do Brux e Angeloco começa Tô maquessando, tô maquessando Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu tô tipo o Fred Gruger, agora eu sou ícone É o Fred Gruger, na minha frente é o Fred e o Cone É a diferença, é o Fred e o Cone, agora cê não fode Não sou Fred, não sou Fred, manda porra, eu sou Freud Então eu vou fazendo aqui pra refletir Eu tô pique nirvana, cê é Fred Gruger e eu sou Fred Grungi Mas ae, vai ver no truta que eu vou falando, eu já me concentro Sangração não existe, existe sangramento Se liga nessa fita, existe sangramento Ainda bem que porque tá em vocês, cê tá entendendo Se liga nessa fita, tá sangrando pra caralho Quaro mano, calma, quase que eu te mato Cê fala de Freud no improvisado e eu sou alasca do diamante bem mal lapidado Ae, agora no improvisado, não é alasca, você que tá lascado Tá na sua boca parceiro, aqui você não entende Cê tá ligado, eu mando consciente Aqui é o Akabani, aqui eu vou falando Você é alasca, cê tá lascado, então se lasca Pode falar então mano, seu verso foi idiota Eu tô sangrando porque eu tô na batalha A batalha inteira você tá dentro da toca Se liga nessa fita, eu faço improvisações Eu tô dentro da toca mano, a toca dos leões E tô vivo, eu te vejo com meus parceiros Se você não aguenta parceiro, porque eu sou guerreiro Você não é não, não, você se engana Leão que é leão, sempre bate o peito na savana Ae, cê não entende, agora não é pumba Por que cê não entende, eu te mando direto pra pumba Falou que é sangramento, agora entende É sangramento, não é consagração É sangramento, sangra a sua mente É a diferença, agora eu sou o melhor na cova dos leões Então me chame de Jó Pode ir pra te chame de Jó Sou Ares negro, só se for Mas a Emanuel, já concedo Desse jeito fazendo a rima é realeza Você é o leão, então que porra é essa? Desse tamanho tem a tigresa? Se liga nessa fita Tigresa não Você que não aguenta na improvisação Começou a apelar, eu vou logo te falar Angelouco te matar E também o catatau Mano, calma, sou eu, seu retardado Eu sou Daniel, vivo em leões E deixo eles domesticados Ae, mano, agora pode ir pra atender o celular É melhor você nem rimar Hoje eu te estico no chão E agora, parceiro, eu te falo no papo Hoje você vai dormir esticado É a diferença Agora eu falo pra você, é a visão Você tá ligado, mandando aqui na sessão É tipo degustes MC, eu faço assim Quanto mais você estica, com mais força Eu volto pro início do fim Mas ae, mano, eu vai vendo você Tem que entender, estica o chiclete Porque não dá pra tu comer Terceiro! 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 Ainda bem insistir para ela Isso aqui é resistência Pode ir pá, até concordo Fazer trocadilho te faz inteligente Mas não significa que na batalha você é o mais eficiente Por isso que eu vou fazendo um assim É tipo Black e ele bato de você do fim ao começo e do começo ao fim Ele não é o mais eficiente Mas pode ir pá, parceiro, cê não vai ganhar da gente Eu vou do começo ao fim, você se deu logo mal Porque parceiro, cê é ruim, igual patatau Não é não, não é da gente, não se intromete Você é 0-0 e meu nível aqui é 7 Aê, agora já sobe pra 10 Sobe também equalização, sobe os 10 pés E o Akabani até pra mim falou de inteligente Apareceu na aldeia na tela, achou que ele inteligente Não, cê não chega agora, parceiro, agora rima Aqui eu falo para ti Cê falou que eu tô tigreza, aí eu vou ter que te agredir Ó, ó Pode ir pra meu mano, a sua ideia é lerda Eu fiz o meu corre na aldeia Vai tomar no cu e vai se eu corre com as suas pernas Em vez de criticar a minha caminhada Você acha que é foda e me incentiva na estrada Se liga nessa fita, eu mando e não pega nada Cê fez o corre na aldeia, eu passo pela minha quebrada Eu sou o vilão, meu parceiro e tô representando Tô logo te matando e vocês não tão aguentando Não é inteligente, eu traduzo pra você É inteligente, rá, só se for sua Smart TV Aê, agora pode ir pra, se enxacota Não fala de aldeia Cê se o povo do morre Aê, Medina, leva ele pra praia Aê, Medina, leva ele pra praia Pra surfar e pra dizer Porque cê vai lá no mar e o Smart TV Cê não entende, parceiro Agora você toma o pau Aê, não aguenta a catação Pode ir pra, então mano Eu vou fazendo a rima na improvisada Do Bronx tá achando que ele tem levada Porque aqui eu vou fazendo a minha caminhada Você e o Mota na praia junto com o Medina Duas balé encalhada Se liga nessa fita, você é 7, eu sou o Sims Falou de Smart TV, vê muito Netflix Se liga aí parceiro, eu tô logo aqui te quilando Matando o Kakao e o Wakabani nem Eu sempre pedomino quanto esse MC de nível baixo Lá tem série Casa de Papel, aqui é série Desculacho Aê, agora já disse, pula cheio Porque sabe né meu mano, o nível aqui que eu não baixei Me chamou de baleia, parceiro Cê é retardado, é de baleia Baleei, hoje você sai baleado É a diferença, agora parceiro Cê morre, cê tá ligado agora, não comove Rapaziada, essa foi a nossa final, mano Eu quero agradecer a cada um que ficou, tá ligado? Vamos fazer uma votação consciente Com as poucas pessoas que ficaram, mano Lembrando que é segunda-feira, mano Segunda-feira é embaçado A batalha tava lotada no começo, mano Mas por causa das correrias do dia a dia Os caras saem fora mesmo, mano Mas faz parte, mano Quem ficou é a resistência no bagulho Nós vamos botar com consciência Porque essa batalha foi muito louca, mano A Cabana e Catatau começou Barulhos, barulhos para a Cabana e Catatau Na hora Do Bronx e Angelouco Eu quero agradecer a Cabana e o Catatau que limaram muito Eu quero agradecer ao Angelouco e o Dublonco Somos campeões da noite Olha pra essa câmera aqui, caralho Faz um cristalinho do campeão, caralho Ai meu Deus Isso é uma delícia Sai fora, Catatau Cadê a folhinha? Se é que não improvisado Eu vou mandando E não tem vez Angelouco E pronto, parceiro Mais uma vez Mandando a rima Que é pesada No freestyle, é maneiro Mando rima na minha casa, parceiro O dia inteiro Se eu tô na rua, mano Tô junto com os meus menos Fortelecendo o ar quebrado Eu vou improvisando Minha rima é poerente Meu pensamento é ciente Se liga que eu vou em frente Parceiro, aqui é frequente Pode filmar, cê tá ligado Pega a fita Porque aí tem resposta Logo mais tem entrevista Cê pode pá E agora freestyle vai avante Batalha do estudante Batalha do estudante